Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal ArchiGames Hoje eu vou trazer pra vocês um resumo da série que a gente tá fazendo, que é do Guia de Iniciantes Onde a gente pegou um Paladino do Zero, Friaconte, e tamo fazendo uma série dele, tá? Pra vocês saberem, isso aqui fica na playlist do nosso canal, que é do Guia de Iniciantes E nesse Guia de Iniciantes, até o vídeo aqui, o vídeo 6, você vai encontrar a rota de como jogar, aprendendo a jogar e tudo mais E aí, a partir do vídeo 7, a gente começa o Paladino do Zero, que começa na parte do vídeo 7 E a gente já tá na parte 13, né? E aí eu vou fazer um resumo pra vocês do que aconteceu em todas essas lives Pra quem não tem tempo de assistir toda a série, que são 2 horas, geralmente que eu faço, 2, 3 horas nessa série, beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse resumo Só não esqueçam que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Moedas, o melhor site de compra e venda do Tibia Coins Toda vez que vocês compram lá, vocês me ajudam, o link tá na descrição E temos a abertura do Rubinot Spectrum, servidor vídeo, dia 24 aí, a abertura do servidor Spectrum A gente vai tá jogando lá, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, senhores, aqui é o momento onde a gente cria o personagem A gente já pegou o level 10 No começo da série, basicamente, a gente criou o Char E a gente foi caçar no sul de Menore Onde nós caçamos o Swamples, né? O Swamp Trolls e Swamples A gente ficou caçando lá Swamp, Swamp Troll, certo? E nesse episódio aqui, a gente decide caçar Amazons, as rantezinhas iniciais E eu tava dando dicas, né? De como configurar o cliente, como que você faz pra deixar as janelas abertas O que que é o Print System, os Analyzer, a gente abre tudo no episódio No primeiro episódio, você consegue ver a gente arrumando tudo isso aqui E nesse episódio aqui, vai ser o episódio que a gente vai fazer o acesso de Ialahar E Ialahar Então eu vou mostrar pra vocês a gente fazendo o acesso de Ialahar E o que que a gente fez lá Vamos lá Bom, senhores, aqui então, nós estamos em Carlin Chegando no Norte Port, né? Que é lá no Norte de Carlin A gente comprou uma Dwarven Peak X Você precisa comprar, eu comprei no marketing ela Paguei 2k na Dwarven Peak X Você fala aqui com NPC, Hi, Join e S E aí vai dar Quest Log, você vai dar Join na Explorer Society Depois você fala Dwarven Peak X, dá look na Peak X E aí então, ele vai falar pra você entregar a Dwarven Peak X Tá vendo? A gente dá look nela, a Dwarven Peak X Só clicar com os dois botões do mouse que você vai ver a descrição Falar pra ele, ele vai pegar a Dwarven Peak X E pronto, a gente tá no ranking novice da Explorer Society, beleza? Tem que vir aqui É Norte Port, Norte de Carlin, né? Vai tudo pro Norte, você cai aqui onde a gente tá E agora então, eu vou mostrar onde você tem que ir pra liberar o acesso de Ialahar Vamos lá Bom, senhores, aqui nós estamos em Cazordum Basicamente você desce de Norte Port e desce tudo E você vai cair aqui em Cazordum, né? É só você vir reto Tá lá em Norte Port, vem reto, passa pelo tapete, vai descendo E aqui são as cavernas de Dwarves E aí você passa direto Você consegue ver no meu mini mapa Passa direto aqui da última caverna dos Dwarves E vai tudo pra esquerda, beleza? Então é bem simples Desce tudo e vai pra esquerda Vou deixar no mapa pra vocês aí Aí então, você segue aqui pra esquerda Vai ter esses bichos, a gente passou correndo Pode ver que eu tava level 12 ainda, né? A gente tinha acabado de começar a série E aí então, você vai tudo pra esquerda Chegando na esquerda aqui, a gente vai encontrar um NPC que dá acesso a Ialahar E é com ele que a gente tem que falar nessa ponte aqui, tá galera? É bem simples Tudo que aparecer em azul, você clica com o mouse E ele vai dar a missão pra vocês Aqui a gente pegou um bugzinho Que os minotauros, eles não estavam passando na ponte, ó Mesmo que a ponte não é PZ Então, não sei se é bug ou então a CP colocou pra evitar que os noobs vai de base Mas, ó, pode ver que a gente consegue atacar os bichos e eles não vêm até nós Então fica a dica aí, level baixo, pode caçar aqui Aqui então, a gente falou hi Depois falou Ialahar pra ele Yes, yes Então fala hi, Ialahar Yes, yes E prontinho E agora a gente tem que ir lá pra Thais Falar com o capitão Aonde ele passa a palavra mágica pra gente Que tá aí no Questlog É uma palavrinha que você fala com o NPC E aí ele leva você pra Ialahar Então agora é aquela peregrinação, né A gente tem que voltar lá pra Carlinha andando E depois ir pra Thais Agora pode usar barco, fria ponte, tá Você pode usar o barco E aí lá em Thais a gente vai pegar a passagem pra Ialahar Vamos lá Bom, chegamos aqui em Thais Aqui é bem simples É só você falar hi pra ele E falar a palavra mágica Então você vai precisar separar essa palavra num canto Coloca numa hotkey, certo Porque depois ela some do Questlog Então guarda essa palavra Vai aparecer na tela E eu vou mostrar também aqui pra vocês abrirem no Questlog Onde que ela fica Fica no Questlog e vai estar escrito Wizinkid, alguma coisa assim Aí você fala pra ele essa palavra E aí ele leva você pra Ialahar Essa palavra ali, Wizkid ali Tá vendo? Wizkid Aí você fala pra ele E aí então a gente cai pra dentro de Ialahar Bom, chegamos finalmente na cidade de Ialahar E a primeira coisa que eu fui checar São os acessos que a gente tem aqui em Ialahar Será que vai liberar os NPCs tudo? Então eu falo high trade E todos os NPCs respondem vendendo tudo Então dá pra você comprar Great Spirit Potion Ultimate Spirit Potion Dá pra comprar todas as munições elementais Diamondear ou Cristalinear Então fica tudo liberado quando você faz o acesso Então Friaconte agora você consegue comprar Todas as suas poções Todas as suas munições Runas e tudo mais Pra quem não sabia Friaconte não tinha acesso a comprar nem as suas próprias munições Porque a Ialahar não vende E aqui em Ialahar você consegue comprar tudo E isso é muito interessante, tá? E aí então a gente vai fazer nossa primeira hunt aqui em Ialahar Vamos lá A primeira hunt que a gente decidiu fazer Foi os elfos que ficam aqui no sul de Ialahar Pra gente dropar aquele amuleto deles, né? Que vale uma graninha pra você vender Porém eu achei bem difícil conseguir caçar aqui Foi bem complicado de caçar Porque tava demorando pra dropar E eu não tinha skill Pode ver que meu skill tá 40 Então tava bem ruinzinho de conseguir caçar, tá galera? Investimentos Eu até esse momento na série não gastei nada Tudo que vocês tão vendo aí A gente pegou lá no Swampis E lá no Swamp Trolls A gente dropou as Medicine Ponches E dropamos também os itenzinhos de Embuiment pra vender E aí então a gente conseguiu comprar esse set Com esses itens que a gente foi dropando Só que aí eu decidi que aqui não tava interessante E a gente achou um outro local mais interessante Pra farmar nesse level Vamos lá E aqui galera Indo um pouquinho mais para a esquerda Vocês vão encontrar uma hunt de nômades Que fica dentro dessa casinha branca É só você ir pra esquerda em direção de Mistrock E aqui você vai encontrar essa hunt de nômades Eles não enxergam invisível Então com a graninha que a gente fez Que eu tava com 20k de balança E com os itens de criatura A gente decidiu comprar o Stealth Ring Eu comprei dois Stealth Rings E galera, ficou muito bom de caçar Porque aqui você não precisa ter skill Os bichos eles apanham bastante E eles não enxergam a gente Então dá pra ficar farmando Hopi Belt A gente já dropou uma E cada Hopi Belt aqui no meu servidor Tava 3k Depende do servidor, tá galera? Mas em Belobra, amarelo O servidor já tá 3k O servidor deve estar mais caro ainda Deve estar 3, 4, 5k A Hopi Belt E aí você aproveita pra pegar os Cyclops Aqui embaixo E no andar de cima tem o telhado Tem as casinhas E você fica rodando aqui Dá pra ficar caçando aqui Até level 25 tranquilamente 25, level 30 E você vai levantar dinheiro Pra comprar o seu set Paladinha Armors All Legs e tudo mais Você consegue farmando Neste local aqui Nos Nomads, tá? Muito boa hunt Excelente Então foi aqui que a gente Ficou farmando um tempinho, tá? Se vocês quiserem acompanhar Na íntegra É só assistir as lives Entra na playlist lá Guia de Iniciantes E assiste as lives São duas horas de live cada uma Você vai ter conteúdo pra caramba Pra assistir aí Tranquilinho Não esqueçam de se inscrever, tá galera? Eu tô puxando essas lives Ao vivo pra vocês aqui E aí se você não quiser Perder a notificação Ativa o sininho Se inscreve Que eu sempre tô fazendo as lives Também aqui Ao vivo pra vocês, beleza? Então vamos lá Eu vou mostrar as coisas Que a gente fez durante a série Let's go E galera, nesse episódio A gente tava live no 18 E eu tava caçando Em Plains of Havok É... Venori Você vai pra Venori, né? Passa pra esquerda da cidade Vai em direção Aonde tem as GS da Pó Da Pói, né? E aí Nessa parte de cima Você encontra uma hunt Excelente de ciclopes Certo? Junto com minotauros E outras coisas Nenhum deles vem invisível Então eu tava caçando Só nesse cantinho aqui do mapa Muito bom de caçar XP excelente Então assim Tá com grana Você caça aqui Porque você vai fazer mais experiência Se você não tá com grana Fica lá em Alahar Caçando os nômades Que tá valendo a pena demais E os nômades Tá dando bastante grana lá E aí você pode ficar farmando lá E aí juntou uma grana Tô com grana pra munição Que é o que a gente fez Eu juntei 4 ou 5 rope belts Fez uns 10k de grana Deu pra comprar muita munição E ficar farmando aqui Em Plains of Havok Essa hunt aqui é bem interessante Tá gente? Gostei bastante daqui Você pode descer um pouquinho Descendo mais um pouquinho Tem um monte de ciclopes aqui Tá vendo? Nunca acaba o resp E aí você fica rodando Com eles aqui Fica invisível Quando tiver muitos E galera Excelente esse local Pra você caçar no comecinho Friacom A gente pode ver Que a gente já tá level 18 Nesse episódio Bom, senhores Nesse episódio aqui A gente decidiu fazer As bênçãos do Tibia Que são as blessings Então eu falei com o NPC De cada uma das blessings Das cidades Começa em Thais Depois a King Carlin Depois a Bidendriel Depois Cazordun E aí a última bless Que é a quinta bless A gente comprou no marketing Você consegue fazer Todas as blessings Com plano no marketing E aí você compra Essas blessings E fica tranquilinho Se a gente for de base A gente fica com a bênção Tá? Uma dica O NPC guia de Thais Que fica ali no barco É só você falar com ele High Mission Yes Que você vai ter desconto A primeira vez Que você faz a bless Que é exatamente Que a gente fez aqui Se vocês quiserem ver É só assistir na íntegra aí Que vocês vão conseguir ver A gente fazendo o caminho De todas as bênçãos do Tibia E no Tibia Week Também você consegue acompanhar Onde fica cada NPC Onde que vai pra fazer Todas as bênçãos Então tá aqui A gente fazendo a de Carlin Depois eu vou pra cada cidade Pra que se a gente morrer Pra algum bicho A gente não perca os nossos itens Nem a nossa bela E depois disso galera A gente decide então Fazer uma hunt Muito interessante Pra esse level Você precisa levar Munição de gelo Quando a gente pega Level 20 Libera a Shiver Arrow Libera Sniper Arrow Também Mas a gente decide Usar a Shiver Arrow A Shiver Arrow Ela é uma munição de gelo E a gente faz esse caminho Aqui de Venore Só você ir pra direita De Venore Desce na casinha Você cai aqui E a gente tem a hunt Dos Stone Refinders Muito bom Você fica invisível E aqui foi onde A gente fez mais XP Essa hunt aqui Se a gente quiser na série Pode ficar até level 70 Tranquilamente E cara Muito bom Foi a primeira vez Que a gente veio O nosso skill Já tava 57 Já né Então a gente pegou Até aqui um skill Interessante E vale muito a pena Caçar aqui galera Realmente valeu A pena demais A XP Dá grana Volto com em torno De 14k 15k de grana Cada vez que eu venho Eu trago umas 500 munições E uns 4 stealth rings E aí você vai pagar Seus stealth rings Vai pagar até a munição E as poções Que você usar Caçando aqui Stone Refinder Tranquilinho A gente fez bastante XP Pode ver que cada um Desses Stone Refinders Eles vão soltar pra gente 700, 800 XP Cada um Nesse level Então muito bom É só caçar aqui Pega tudo que eles dropam GP Os produtos de criatura Pega tudo Porque tudo vale Uma grana interessante Aqui a gente comprando Algumas magias Você vem até Ialahar no Etan Esse NPC Ele fica lá no Nortão direita De Ialahar E a gente comprou As magias No caso aqui A gente liberou O Echorikon E aí eu tava até Consultando aqui No Tibia Week Você vai no Tibia Week Na área de Paladino Você consegue filtrar As magias que você tem Por nível Você desce aqui Aí coloca ali O filtro por level Eu clico ali Premium E Free a Conte E depois o level E tá ali O Echorikon Aí eu já vou E compro o Echorikon Sim, o Paladino Tem Echorikon Agora Free a Conte Então a gente Tava aqui comprando Nossa magia E no fim desse episódio A gente já tava Level 26 já Pode ver que eu tava Caçando junto Com o Echorikon A XP tava muito boa Fazendo 113k de XP a hora O pano a cada 14 minutos Então assim Tava muito interessante E fazendo uma grana Interessante também Então tá aí A gente caçando O Sony Refined Usando Echorikon Aqui e agora Senhores Nós estamos fazendo A quest de Ialahar A In Service de Ialahar Ela é liberada Até a missão 4 Pra gente fazer Então a gente Precisa fazer Pelo menos Até a missão 3 Pra conseguir liberar Uma coisa das mais Importantes que tem Aqui em Ialahar Pra Free a Conte Que é o treino de skill Eu vou mostrar Uma forma de você Treinar skill Aqui em Ialahar Sendo Free a Conte Porque depois que você Pega skill 50 Aquele treino offline Não funciona mais Pra Free Você tem que pagar prêmio E aí se você quiser Continuar jogando Free a Conte Você tem que fazer Essa quest O nome da quest É In Service To Ialahar Você tem que fazer A gente fez todas As missões na live Você pode conferir Na live lá A gente fazendo A quest inteira E aí então no final A gente ganha acesso A porta do castelo De Ialahar E dentro desse castelo É onde a gente vai Treinar skill E eu vou mostrar Como que funciona Então senhores Aqui é o momento Onde a gente entra Dentro do castelo De Ialahar E aí galera Aqui é muito simples Você vai encontrar Esse robozinho Chamado Servente Golem Se você atacar Burst Arrow Nele Olha só O nosso skill Subindo 12.90 Aqui em cima de mim 12.57 E aí galera Se você comprar Burst Arrow Você consegue Deixar treinando Skill Até acabar Burst Arrow Aqui E você vai conseguir Fazendo isso O problema é que A Burst Arrow É um pouco cara No marketing Mas dá pra você Fazer Burst Arrow Tem uma magia De paladino Que você compra Que é Ialahar No mesmo NPC E aí Você faz As suas próprias Burst Aros Vai treinar ML Fazendo elas Entra aqui Na quest De Ialahar E fica treinando Skill Esse servente Ele pode estar solto Em qualquer lugar Daqui Deixa no follow Clica pra No bonequinho Que anda ali No follow Deixa atacando ele E toda vez Você consegue Ficar aqui Treinando skill E vocês podem ver Aqui em cima Que o skill Sobe até que rápido Tá Galera Eu testei outras munições Não funciona Tá galera Porque tem hora Que a munição erra Quando a munição erra Por mais que não bate nada No bicho Você para de treinar o skill Pode ver que parou Só vai funcionar Com Burst Arrow Tá galera Tem que ser Burst Arrow Ou Diamond Arrow Só que a Diamond Arrow É só level 150 E é mais cara Tá Então É muito bom Pra você treinar skill Se você quiser treinar Freakonte Agora esse é o novo método Pra paladinos Não funciona com Kina Não funciona com Mage Aqui É um treinamento Apenas para paladinos Beleza gente Muito bom Treinem Façam a quest Até a missão 3 E aí vem E vem treinar skill Neste canto aqui E aí senhores No último episódio Da série Gravado até o momento É onde a gente Já tá com skill 55 Já Quase 60 de skill É A gente ficou treinando Naquele golem Naquele método lá E também pegamos O level 37 Né Então assim Estamos caçando Um Stone Refinder É a melhor hunt Que tem Pra você fazer Freakonte Até level 40 50 Eu cheguei a mostrar Duas hunts alternativas Nesse episódio Eu mostrei Os cults de Alahar Que é onde você Dropa a Hopi Belt E mostrei também A opção de você Fazer os Dark Magician Que pode dropar o Rens Que é a montaria Da Black Sheep Eu mostro As duas hunts lá E aí A série Ela parou por aqui Esse aqui é um resumo Tá galera Só mostrando tudo O que aconteceu Durante a série Até o momento E aí eu vejo vocês Nas lives Que a gente vai continuar Fazendo as lives Do RP Freakonte E aí vai acompanhando Conforme for passando Os 4, 5, 6 episódios Eu faço um resumo No meio Beleza? Então eu conto Com o seu like E eu vejo vocês Nos próximos vídeos Aqui do canal Rekke Games Rekke Games